E os alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio do Colégio Madre Bárbara terão espaço para apresentar seus talentos no Sarau Cultural. Será na próxima quarta-feira no Salão de Eventos. Coordenado pelos professores de português, literatura e línguas, os estudantes são incentivados a expressar a arte em poemas, músicas e dramatizações. No turno da manhã, as apresentações começam às oito e meia, com os anos iniciais do ensino fundamental e no turno da tarde, a partir das duas da tarde, com o ensino médio.